No dia 20 de agosto de 1989, os irmãos Menendes chegaram em casa pra ver uma verdadeira cena de filme de terror. Eles tinham saído e quando eles entraram em casa pra pegar algumas coisas e voltar pro lugar onde eles estavam, eles encontraram os dois pais em poças de sangue no chão. Um deles, imediatamente, ligou pra polícia, informando que os pais dele tinham sido mortos e que alguém tinha invadido a casa. Quando os policiais chegaram, eles encontraram uma cena terrível. Os dois estavam praticamente desfigurados. Quem quer que tivesse feito aquilo, fez com muita raiva. Os dois receberam a herança dos pais e nos meses que se seguiram, eles gastaram cerca de 700 mil dólares. Eles eram vistos na primeira fileira de jogos de basquete, eles viajavam pelo mundo, compravam barcos, apartamentos. E é claro que isso gerou muita desconfiança, mas o que realmente tinha acontecido? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador... Meu Deus! Não é possível! Olha isso aqui. Essa galera que não me deixa gravar. Pronto, dá licença, você tá no lugar da câmera. Onde que eu parei? Nem lembro. Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história de hoje, porque tem muita coisa pra falar. A história de hoje é na Beverly Hills dos anos 80. Beverly Hills, além de abrigar várias celebridades da Califórnia, também era conhecida por ter muitas famílias ricas. E esse era o caso da família Menendez. A família era composta por quatro pessoas. O casal, Maria Kitty, que ficou conhecida só como Kitty. O José Henrique Menendez, o pai. E os dois filhos, Lyle e Eric. O pai, José Henrique, nasceu em Cuba. Ele mudou pros Estados Unidos com 16 anos e conheceu a futura esposa na faculdade. Ela era cinco anos mais nova e era muito bonita, chegando até a ter participado de concursos de beleza. Ela se formou como professora e depois de casados, os dois se mudaram pra Nova York, onde o José se formou em contabilidade. Eles tiveram dois filhos, o mais velho, Joseph Lyle, que ficou conhecido como Lyle, e dois anos depois nasceu o Eric. A Kitty parou de trabalhar quando os filhos nasceram e aí ela decidiu dedicar todo o tempo dela pro cuidado dos filhos e eles se mudaram pra Nova Jersey. Só que o José se tornou um empresário de sucesso. Ele começou a trabalhar com várias bandas muito grandes, ele cuidava dos contratos multimilionários delas em várias produtoras. Ele também trabalhou em uma multinacional de aluguel de carros e em uma produtora de filmes. Nessa época em que ele entrou pra produtora, eles decidiram se mudar pra Califórnia, afinal, todo o trabalho dele tava concentrado ali. A família toda foi junto, com exceção do Lyle. Ele ficou em Nova Jersey porque ele tinha entrado na Universidade de Princeton agora com 17 anos. O Eric tinha 15 anos e ele tinha um dom pra escrever roteiros. Ele até escreveu um roteiro durante essa época que ele tava no ensino médio, sobre uma família muito rica que tinha uma herança de cerca de 150 mil dólares e os filhos dessa família que mataram os pais pra pegar a herança. O Lyle foi inicialmente rejeitado na faculdade, mas acabou entrando na terceira tentativa. Só que ele não se dava bem nos cursos. Ele matava a aula, não tinha nenhuma aula que de fato prendesse a atenção dele. E aí ele começou a fazer várias outras coisas, ele tentou mudar de escola. O pai dele sempre foi contra isso. E aí por fim ele decidiu abandonar de vez a universidade e abrir um restaurante. De novo, o pai dele não apoiava. Ele chegou até a ser expulso da universidade porque ele plagiou o trabalho de um colega. E aí ele precisou ficar um tempo sem estudar até voltar. Os pais da família Menendez eram descritos como pais rígidos. E não ajudava muito que os dois filhos não gostavam de estudar. Desde criança eles tinham essa falta de atenção nas aulas, tiravam notas baixas, acabavam matando a aula pra fazer outras coisas. O Eric era muito quieto e tímido e ele dependia muito do irmão mais velho. Os dois eram praticamente grudados. Mas uma coisa que os dois faziam muito bem era jogar tênis, principalmente o Eric. Ele se destacou como um dos maiores tênis dos Estados Unidos. O José, de novo, era muito exigente com os filhos. Ele sempre dava pitaco nas aulas, nas notas baixas, nas relações pessoais que os filhos tinham. E apesar dele cobrar muito do Eric, que era o filho mais novo, ele cobrava mais do Lyle. Esse comportamento rígido fez com que os dois filhos começassem a apresentar sinais de estresse, que envolviam náuseas, ranger dos dentes, dores de estômago e até gagueira. De novo, a família era muito rica, eles nunca tiveram nenhum problema financeiro. Mas os dois usaram um meio pra tentar descontar aquele estresse, que era roubar por diversão. Eles chegaram até a roubar casas de famílias dos amigos dos pais deles. Quando eles tinham 19 e 17 anos, eles foram descobertos e levados até a delegacia. Eles conseguiram um acordo com a polícia, é claro, através de um advogado contratado pelo pai deles. Nesse acordo, o Eric se responsabilizou por todos os delitos. E ele era menor de idade, então o Lyle não ia ser culpado de nada e o Eric teria uma pena mais leve. Eles tiveram que devolver parte dos itens que eles tinham roubado. E os que não estavam mais com eles, o José teve que pagar. E dizem que o prejuízo dele foi de cerca de 100 mil dólares. Quando eles se mudaram pra aquela mansão em Beverly Hills, em 1986, ela já tinha pertencido até o Elton John. E ficava em um dos quarteirões mais cobiçados por quem morava em Hollywood. O casal tava bem assustado com o comportamento dos filhos. Eles tentavam dar castigos pra eles, eles ameaçavam tirar todos os privilégios que eles tinham, principalmente com dinheiro. O José chegou até a conseguir um emprego pro Lyle, mas ele não ficou muito tempo e foi demitido por ser preguiçoso. Ele sempre costumava chegar atrasado e em dias de sol ele matava o trabalho pra ir jogar tênis. Em uma sessão de terapia da Kitty, ela chegou a comentar com o psicólogo dela que ela acreditava que os filhos eram pessoas sem consciência e se assemelhavam a psicopatas narcisistas porque eles não demonstravam qualquer empatia pelas pessoas e apenas agiam conforme seus próprios interesses, contrariando muitas vezes os próprios pais. E aí, no dia 20 de agosto de 1989, pouco tempo depois deles se mudarem pra mansão em Beverly Hills, eles se depararam com aquela cena de terror que eu mencionei no começo do vídeo. Em determinado momento da noite, uma moça que estava do lado de fora da casa esperando o namorado viu dois homens saindo de um carro e entrando dentro da mansão. Naquele momento, ela não imaginava, mas descobriu anos depois que ela se tornaria a principal testemunha ocular do caso dos irmãos Menendez. Às 11h47 da noite, o Lyle, que tinha 21 anos, ligou pra polícia desesperado dizendo que os pais dele tinham sido assassinados. Enquanto ele falava com a polícia, era possível ouvir os gritos do Eric no fundo. Pouco tempo depois, a polícia foi até lá. De cara, os policiais notaram que não tinha sinais de arrombamento na casa e que nada tinha sido roubado, o que indicava que os assassinos eram pessoas conhecidas da família. A morte do José e da Kitty foi tão violentamente macabra que os dois ficaram irreconhecíveis. Pra cometer o crime, os assassinos usaram duas espingardas de calibre 12 e 15 tiros foram disparados. Por causa dessa brutalidade, os investigadores logo imaginaram que era algum tipo de vingança da máfia. E aí a investigação se concentrou nos parceiros de negócio do José. Ou até mesmo os concorrentes dele e pessoas ligadas ao ramo cinematográfico que teriam algum tipo de desavença com ele. O José foi encontrado com um tiro na nuca que quase o decapitou. Já a Kitty sofreu vários disparos no rosto. Durante cerca de 20 minutos, os policiais conversaram com os irmãos ali na cena do crime e perceberam que durante todo o tempo, o Eric se mostrou muito transtornado. Ele chorava muito, parecia em pânico e o Lyle parecia querer ser a pessoa que controlava a situação, tentando se manter calmo. Nessa conversa, eles contaram para os policiais como eles tinham começado o dia e como chegaram no ponto de encontrar os pais mortos. Eles relataram que eles tinham jogado uma partida de tênis pela manhã, depois voltaram para casa para assistir outra na televisão. Em seguida, eles foram às compras no shopping e voltaram para casa. Por volta das 8 horas, eles saíram de novo para assistir um filme. Eles perceberam que a fila do cinema estava muito grande, então foram para um cinema diferente e lá eles assistiram Batman. Depois da sessão, eles foram se encontrar com um amigo para jantar. Só que antes de ir para esse restaurante, eles passaram em casa para o Eric pegar uma identidade falsa para que ele pudesse beber no estabelecimento. Foi nesse momento que eles teriam encontrado os pais mortos e ligaram para a polícia. Dia depois do crime, o Eric e o Lyle fizeram um memorial para os pais. A história foi para a mídia muito rápido por causa da violência do crime e por ser uma família influente. Nas semanas e meses que se seguiram, os irmãos foram vistos em vários eventos. Eles receberam uma pólice de seguro do pai de 5 milhões de dólares. Eles compraram carros de luxo, marcas de grife. Alguns desses bens que eles adquiriram incluíam um relógio Rolex, um Porsche carreira, uma casa em West Windsor, Nova Jersey e um restaurante famoso em Princeton. Além disso, o Eric contratou um treinador de tênis em tempo integral, em que ele pagava 50 mil dólares e participou de uma série de torneios de tênis em Israel. Ele também investiu 40 mil dólares em um show de rock que acabou não sendo realizado. Eles também pararam de morar naquela mansão em Beverly Hills e foram para uma outra casa. O condomínio ficava próximo de Marina Del Rey, que é um importante destino para quem gosta de passeio de barco e recriação aquática. Eles até foram questionados no motivo de ter deixado a mansão e eles disseram que eles estavam com medo dos assassinos voltarem e terminar o trabalho que eles tinham começado. Eles também viajaram para o Caribe, para Londres, jantaram em restaurantes 5 estrelas. Eles pareciam muito felizes, pareciam que eles tinham ganhado na Mega Sena e as pessoas começaram a desconfiar, eles acharam aquilo estranho, eles tinham acabado de perder os pais. E é claro que a gente não pode julgar ninguém da forma que lidam com o luto, mas parecia que alguma coisa estava fora do lugar. No final de 1989, estima-se que eles tenham gastado cerca de 700 mil dólares nesses itens, viagens e objetos de valor. Apesar disso, a polícia continuava procurando os suspeitos dos assassinatos, eles não tinham nenhuma evidência, nenhuma prova, e não tinha nada que incriminasse os irmãos, eles estavam vivendo a vida deles e eles eram ricos, então eles estavam gastando dinheiro que agora era direito deles. O Eric fazia um tempo que tinha sessões de terapia com um psiquiatra chamado Jerome Oziel. Nessas sessões, o Eric se sentia muito confortável para se abrir de todas as coisas que ele estava sentindo, de problemas que ele tinha com a família, de como ele estava lidando com essa situação agora que os pais não estavam mais lá, coisas que ele queria fazer para o futuro. E já há algumas sessões, ele dava indícios de que tinha algo que ele queria falar, mas ele não sabia muito bem como. Eles passaram por um longo processo de fazer o Eric se sentir mais confortável. E chegou uma hora que a consciência dele pesou demais. Ele revelou para o psiquiatra que era o responsável pela morte dos pais. O Jerome, quando ouviu aquilo, ficou extremamente preocupado. Normalmente, os psiquiatras não podem revelar confidências que acontecem dentro do consultório. Eu não lembro exatamente como funciona aqui no Brasil, se quando a pessoa confessa um crime, eles são permitidos de quebrar o sigilo profissional e contar para a polícia. Comentem aí, que se vocês souberem. Mas o fato é que o Jerome não se aguentou e ele comentou com a namorada. Até então, nada tinha acontecido. O Eric continuou nas sessões com o psiquiatra. Ele continuava confidenciando coisas da vida pessoal dele. E aí, o relacionamento do Jerome com a namorada terminou e ela decidiu ir até a polícia. Antes disso, depois dessa primeira confissão, o Jerome convocou uma sessão de terapia em que o Lyle e o Eric estivessem presentes. Nessa sessão, que foi gravada pelo Jerome, os dois admitiram ter matado os pais, mas por legítima defesa, já que eles estavam sofrendo abusos físicos e psicológicos dos dois desde criança. A morte da mãe teria sido por misericórdia, porque eles acreditavam que ela não conseguiria sobreviver sem o pai. Então, eles confessaram tudo e a gravação dessa consulta também foi entregue pra polícia pela namorada, porque ela tinha uma cópia. Mais tarde, o Jerome admitiu pro juiz que ele só gravou essa sessão porque o Eric tinha ameaçado ele de morte. E isso violaria o código de ética entre o médico e o paciente. No decorrer da investigação, os policiais já tinham descoberto que um amigo dos irmãos Menendis tinha comprado duas espingardas calibre 12. Esse amigo conseguiu provar que ele não tinha realizado a compra, porque tanto o recibo quanto o endereço de entrega não pertenciam a ele. Ficou claro, então, que os irmãos tinham comprado a arma em nome do amigo e fordecido um endereço diferente. Agora, com as provas da confissão, em março de 1990, o Lyle foi preso e três dias depois, o Eric. Isso porque ele tava em Israel pro torneio de tênis e teve que voltar. Os dois foram enviados inicialmente pra mesma prisão no condado de Los Angeles. Eles foram acusados de assassinar os pais em condições especiais, o que significava que eles poderiam ser condenados pra Câmara de Gás. Dois anos foram necessários pra que todas as provas fossem analisadas e também testadas as fitas daquela consulta sobre a veracidade delas. As apelações também foram indo e voltando e o julgamento foi agendado pro dia 20 de julho de 1993, com ampla divulgação da TV. Inclusive, foi transmitido pela TV Nacional. As pessoas estavam muito curiosas pra saber o desenrolar desse caso, por três fatores. A brutalidade do crime, a ostentação dos dois depois que o crime aconteceu e por eles serem pessoas ricas. Durante o julgamento, muitas pessoas dizem que os irmãos aparentavam tranquilidade, que eles riam bastante e parecia que eles não estavam preocupados. O Lyle e o Eric confessaram ter matado os pais por legítima defesa, então eles alegavam que eles eram inocentes. Durante todo o processo também, eles alegaram ter sofrido abuso físico e psicológico e também sexual, dos 6 aos 8 anos, no caso de Lyle, e dos 6 aos 18, no caso do Eric. A maioria das pessoas acreditava que o crime tinha acontecido por causa de dinheiro, mas a defesa negou isso. O Lyle disse que sofreu abusos até os 13 anos e que a mãe dele sabia tudo que o pai dele fazia. E ele descreveu esses abusos de uma forma que chocou todo mundo. Eu vou ler um trecho de como ele falou e eu deixo o alerta de gatilho. No quarto, tínhamos o que chamamos de sessões de objetos e apenas abaixávamos ou tirávamos as calças. Às vezes era um período curto de tempo, às vezes mais longo. Ele me deitava na cama e ele pegaria um tubo ou vaselina e apenas brincava comigo. A advogada de defesa, chamada Leslie Abramson, alegou que eles cresceram em um lar violento e traumatizante, que o casal era extremamente arrogante e abusivo. Ela disse que eles praticamente escravizaram os filhos em prazer próprio. Inclusive mencionou que o José, o pai, planejava matar os filhos porque eles eram muito rebeldes. Ela também descreveu a Kitty como uma mãe fraca e viciada em drogas que não protegeu os filhos contra os abusos do pai e que finalmente se uniu a ele nas atrocidades. A gente tem depoimentos dos dois lados, tanto defendendo os garotos quanto falando que isso é mentira. Um tio dos meninos, irmão da Kitty, negou que tivesse qualquer abuso. No julgamento, a dinâmica do crime foi estabelecida depois de serem ouvidas todas as testemunhas. O que realmente aconteceu naquele dia foi o seguinte. O Lyle e o Eric entraram na mansão pelo escritório e caminharam até a sala. Eles encontraram os pais dormindo no sofá. O José estava com os pés apoiados em uma mesa de centro e a Kitty estava deitada no colo dele. O primeiro a ser baleado foi o José e aí a Kitty acordou com o barulho e tentou levantar e correr. Enquanto ela corria, ela foi baleada na perna e depois levou um tiro no peito. Alguns tiros chegaram até a quebrar os ossos dela, mas ela continuou tentando fugir. Então, ela recebeu vários tiros no rosto até ficar irreconhecível. Depois de cometer o crime, eles foram até o canyon para se livrar das armas e também pararam em um posto de gasolina para se livrar das roupas. Saindo do posto, eles foram até o cinema, compraram ingressos e foram assistir o filme para construir um álibi. O primeiro julgamento não chegou em nenhuma conclusão. O outro foi seis anos depois do crime. Como os irmãos já tinham ficha criminal por roubo, a promotoria insistiu que eles cometeram o crime para adquirir vantagem financeira. No dia 20 de março de 1996, o Lyle, com 28 anos, e o Eric, com 25, foram considerados culpados por assassinato em primeiro grau e condenados a duas prisões perpétuas cada. Isso sem direito de liberdade condicional e foram para prisões diferentes. Em 2018, depois de mais de 20 anos separados, um juiz autorizou que os dois cumprissem a pena no mesmo estabelecimento. Segundo relatos, quando eles se viram de novo, eles começaram a chorar e se abraçaram muito. Em algum momento, durante toda essa história, uma prima deles chegou a falar com um veículo de notícias, confirmando que eles tinham sofrido abuso sim. Ela disse que eles tinham contado fatos terríveis para ela quando eles ainda eram crianças. Esse caso foi um dos casos que mais viralizou no TikTok, principalmente quando mostra as declarações dos irmãos Menendezes durante o julgamento. Eles parecem extremamente abalados, eles choram muito, eles descrevem o que eles passavam com os pais. E esse caso gera muita polêmica até hoje, de pessoas que ficam do lado dos dois, dizendo que sim, foi legítima a defesa, eles sofreram muito abuso e eles não queriam mais viver naquela situação. E pessoas que os culpam por ter matado os pais de forma horrível, acreditando que essa não é a melhor forma de resolver os problemas e que eles deveriam continuar presos. Hoje, tem várias petições de pessoas pedindo para que haja um novo julgamento, para que algum juiz reveja o caso, analise de novo as provas, para determinar se eles sofreram abuso, se eles deveriam ter acesso à liberdade condicional ou não. Mas basicamente, foi isso que aconteceu. Quero muito saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que eles de fato foram abusados, que eles merecem uma nova chance de julgamento, ou se eles devem permanecer em prisão perpétua. Esse foi o caso de hoje, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho